E agora pela manhã, um casal foi levado para Santa Casa em Franca após sofrer um acidente entre carro e moto no centro da cidade. A Márcia foi até lá, a reportagem está pronta. Balança que eu quero ver. Um acidente entre um carro e uma moto aconteceu bem aqui neste cruzamento entre as ruas General Osório com a Couto Magalhães. Segundo informações, o condutor da moto estava com a esposa e o casal seguia então pela General Osório, quando eles acabaram sendo atingidos pelo carro preto. Mas, segundo testemunhas, a motorista teria respeitado a sinalização. Ela parou, olhou para os lados e quando avançou, ela acabou sendo traída pelo famoso ponto cego, resultando então nessa colisão. Assim que aconteceu esse acidente, o filho do casal veio até aqui o local e ele registrou o estado em que os pais estavam. Olha só, o nome da mãe dele é Márcia Silva, ela tem 52 anos e o pai que é o José Mário Mantovani de 56. Eles foram então levados para a Santa Casa e de acordo com informações, os dois sofreram então fraturas expostas nas pernas. Eu vou conversar agora com esse senhor que é mototaxista e que estava atrás do casal no momento do acidente. Eu vinha descendo a General Osório, né, atrás do motoqueiro e eu vi na hora que a mulher passou, ela deu uma paradinha. Ela, não vou falar mentir não, ela deu uma paradinha, mas eu acho que ela não viu ele e ele veio. Aí ele deu uma buzinada ainda, só que aí não deu tempo, na hora que viu já bateu. Eu estava atrás da motoque dele. Com impacto, os dois foram arremessados? Foram arremessados lá até que na frente aqui, no sinal aqui, ele foi arremessado. O filho do casal registrou tudo o que aconteceu aqui no cruzamento. Ele disse inclusive que a mãe conseguiu ligar para ele. Minha mãe me ligou assim que aconteceu o acidente. Ela ligou desesperada por duas vezes, pedindo para que eu viesse de pronto, bem rápido, né. E só de ouvir a voz dela desesperada foi bastante assustador. Quando eu cheguei aqui, a pessoa que se envolveu no acidente com os meus pais, ela estava aqui, prestou toda assistência no momento ali. Mas foi muito desesperador porque ambos perderam bastante sangue, os dois tiveram fraturas expostas. Tentei controlar as minhas emoções para poder acompanhá-los. Na sequência, eu liguei para o meu irmão. Meu irmão também veio aqui e pôde me auxiliar a conduzir todo o processo. Meu irmão agora está lá no hospital. Eu vou, na sequência, também encontrá-los. A gente tentou conversar, então, com a motorista do carro preto. Ela está muito nervosa, muito abalada e ela não quis gravar entrevista. A polícia militar permanece aqui no trecho, conversou, então, com ela, colheu todas as informações e até mesmo com as vítimas feridas aqui no local. A gente sabe que esse cruzamento é bastante movimentado, possui a sinalização de solo, mas quem passa ou mora por aqui alega que esse pedaço é palco de constantes acidentes. Por isso que é muito importante redobrar os cuidados para evitar colisões. Ainda bem que essas vítimas não ficaram feridas gravemente, apesar das fraturas expostas, mas foram socorridas e seguem em atendimento no hospital. Sempre que nós estivermos no trânsito, olhar mais de uma vez para evitar situações como essa. O importante é que há motorista que se moveu no acidente. Você está vendo quando eu falo a diferença de um acidente para um crime? Quando a pessoa escolhe fugir, ela comete um crime. Quando ela para, ajuda, recebe ajuda também, porque ela está muito nervosa e se preocupa com as vítimas, é um acidente. Ela vai responder pelo acidente. Ela não tinha intenção de causar ali a batida. É um cruzamento problemático. Nós já citamos esse cruzamento em várias reportagens. Pedimos para a prefeitura colocar ali um semáforo, um redutor, algum amarelo piscante, alguma coisa ali para chamar atenção, porque tem o ponto de ônibus e é um ponto cego para o motorista que vem pela Couto Magalhães. Mas até agora eles não colocaram. Fica aqui o reforço mais uma vez para que a prefeitura olhe com carinho para esse cruzamento, porque realmente a situação ali, são muitos acidentes. E olha, esse não foi mais grave, porque graças a Deus o casal foi levado com muitos ferimentos. Mas se Deus quiser, em questão de tempo, eles vão se recuperar.